Eu disse, bom, deixei falar a senhora e quando chegou a minha vez de falar, disse, ó, a doutora Maria Sampaio, acho que é, é, como é, é, Sarmento, há aí um engano, porque eu não tenho, não tenho, mas olha que eu lembro que há uns anos, estando eu lá em casa, e o Targa chegou a casa e disse para a esposa, olha, fiz agora uma coisa ao João, ele merece, e até venho contente de ter feito isto, dei-lhe um livro com uma dedicatória. Eu disse, ó, sr. doutora, mas não deu porque aconteceu isto assim, assim, contei-lhe a história. Bom, nesse mesmo ano, por acaso, e também já foi aqui falar desse livro, Ansiedade, a esposa entrou-me lá no meu local de trabalho, por alturas de Natal, e para me dar, já bom Natal, e com o livro disse, ó, João, a doutora Maria Sarmento contou-me há pouco tempo da história do que aconteceu com os bichos. Eu, para o compensar, trago-lhe aqui uma relíquia que é a ansiedade. E então deu-me a ansiedade. Ofereceu-me, que, de facto, como foi aqui dito, é um livro raríssimo, e eu até aproveitei e disse, ó, sr. doutora, não foi a dedicatória, não tive a dedicatória do doutor, mas veio-me a senhora para a dedicatória, e lá me disse, ó, mas o livro pede muito valor e tal, porque esse livro hoje tem uma votação brutal, num mercado, e eu disse, mas não faz mal. E, então, lá fiquei eu com a ansiedade, não com a dedicatória do doutor Fernando Vale, mas com a doutora Andréa. Mas tenho outro, 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 já agora que vou contar, para não me adiantar muito. Houve ali, para o 91, uma altura que eu estando em conversa com ela, nós conversávamos ali muito, no meu gabinete, e perguntei, ó, doutor, já alguma vez em Coimbra, se fez uma exposição bibliográfica com as obras completas do sr. doutor, tipo de homenagem ou coisa, porque a verdade, e segundo, nunca tinha havido. Disse, ah, lá uma coisa na universidade, que ele, de facto, não gostava muito da universidade, ah, fizeram uma vez na universidade, mas nem estavam as obras, nem foi a obra completa, não tinham os livros, estão juntados e tal. Então, o sr. doutor, se me permite, o Inatela vai-lhe fazer uma homenagem, fazendo a exposição bibliográfica completa, porque eu tenho um amigo que tem os três livros que estão fora do mercado há muitíssimos anos, que é a Rampa, a Ansiedade e o primeiro volume, que também, em que ele utilizou pela primeira vez, o posandónimo do TAC. E disse, vais fazer isso, e és capaz, vou, eu vou tratar disso. De maneira que falei com a Câmara, que fizeram eles, então, a parte da exposição, pedi a esse meu amigo, pondo os livros, claro, fiz o seguro dos livros, inclusiva, e fiz a exposição Coimbra Vista de Petorga, cujo livro é este que está aqui, e que foi um livro, que ele é que escolheu as fotografias, e ele é que legendou todas as fotografias. A única fotografia que está aqui, a única legenda que não é de iniciativa dele, foi a pedido meu, o Ariane, um poema que eu gosto muito do TORGA, sempre gostei, é um livro, um poema que ele escreveu por volta de 1932, e que finaliza, é do seu primeiro diário, é um poema que vem no seu primeiro diário, e é um livro que ele escreve quando está, precisamente, no Aljuve, preso. E ele diz-me, mas como é que consegues agora ir lá ao sítio, fazer a fotografia da cela de onde eu estive? Se eu estou a explicar, porque eu arranjo em Lisboa, quem vá? Então, arranjei um amigo meu de Lisboa, que lá foi ao Aljuve, lá tirou a fotografia, a fotografia, claro, a fotografia, por acaso, não apanham um veleiro, e eu, por brincadeira, até ao Sr. Doutor, disse ao Sr. Doutor, não apanhou o veleiro, apanhou um cargueiro, porque se vê, de facto, um cargueiro, o que arrima. E o poema é Ariane, um dos poemas que eu sempre, dos poemas que mais gostei, do Torga, e que o vejo referenciar poucas vezes, que é Ariane. Vou tentar lê-lo. Estão aqui pessoas que declamam muito bem, eu peço desculpa. Ali ao Dr. Machado Lopes, e ali ao nosso amigo hoje, que costumam declamar muito bem, eu vou tentar ler o livro, ler o poema. Ariane, isto foi, Lisboa, Cadeia do Aljube, 1 de janeiro de 1940. Ariane é um navio, tem mastros, belas e bandeira à proa, e chegou num dia branco e frio, a este rio Tejo de Lisboa. Carregado de sonho, fundiou dentro da claridade destas grades, sismos de todos que se foi, voltou só para os olhos de quem tem saudades. Foram duas fragatas ver quem era, um tal milagre assim, era um navio, que se balança ali à espera, entre gaivotas que se dão no rio. Mas eu, que não pude ainda, por os meus passos, sair desta prisão em corpo inteiro, e levantar âncora e cair nos braços de Ariane, o veleiro, foi deste, o meu contributo para este livro, foi este Ariane, é um livro que, é uma exposição que já esteve nos Estados Unidos, em Massachusetts, esteve em Boston, esteve em Paris duas vezes, esteve em Pequim, numa altura que estava lá uma professora de Coimbra, como leitora de português, em Pequim, naquela altura que os chineses estavam para, enfim, tomar conta de Macau, e, portanto, aparecia muita gente, e é um livro que, de facto, e uma exposição que correu o mundo. Eu, neste momento, até tenho a fazer, precisamente, uma nova castelharia, e umas novas fotografias, e que tenho posto à disposição, em estabelecimentos de ensino, etc., novamente me pego. E, pronto, o Torga, ainda hoje sinto-me muito de saudades de Torga, foi uma vivência de todos os dias, a influência que o Torga teve em mim foi muito grande, e também tive da parte dele sempre um grande carinho, sentia um grande carinho para a minha família, aliás, tenho uma filha, a minha filha mais velha, que, às tantas, teve que dar um certo rumo à vida dela, à vida profissional dela, e disse-me ao pai, eu vou falar com o Torga, ele já me disse quando é que eu volto para Viena, que ela estava, na altura, em Viena, e eu vou-me aconselhar o que é que eu vou fazer da minha vida académica. E lá esteve, lá lhe deu, enfim, a sua opinião, e, na verdade, ela lá continuou, felizmente, com um bom aproveitamento da sua vida profissional, e ela, quando o Torga, soube que o Torga morreu, sofreu também um aval, como se o Torga fosse uma pessoa de família. E, para não me adiantar mais aqui, nas minhas despredenciosas palavras, sobre o Torga, houve aqui já amigos do Torga, aliás, também devo dizer uma coisa ao Campos, o Torga, uma das coisas que me dizia, e o Campos, se calhar, nunca soube, era, oh, João, dos poucos políticos sérios que eu conheço, o Campos é um deles, por isso eu gosto muito dele. Obrigado, senhora Juntinense.